Pronto, deixa eu falar pra vocês aqui, falando do chiller aí de contra-fluxo, sem conto não né, mas eu gastei 114 reais se não me engano, vou ver se eu consigo fazer uma biada, tô usando aqui ou a câmarazinha do notebook, aí é o seguinte, eu comprei o tubo de cobre ali na Nikon, é uma loja de material de construção, é o tubo de cobre que usa pra fazer instalação de ar-condicionado, essas porra aí, então vocês vão achar em qualquer lugar, eu sugiro comprar aí o maior que vocês puderem né, 12, 15 metros, eu acho que fica um tamanho bacana, esse meu aí vocês vão ver que ele resfria em torno de 60 graus, temperatura ambiente, eu usando água em temperatura ambiente ele resfria em 60 graus, o meu tem 10 metros, eu gastei 114 conto, tá, eu não gastei 110 reais, não, 100 reais, vai tá bem perto, eu acho bastante barato, eu vou colocar umas fotos aí e o videozinho, aí vocês, quem não tem ainda, quem quiser fazer, eu acho que dá pra ter uma ideia de como fazer, beleza? Bom, vou aproveitar o tempinho aqui da abraçagem, pra falar sobre o chiller de contra-fluxo, tem um monte de gente perguntando aí, eu infelizmente, quando eu montei esse chiller, foi uma das primeiras coisas que eu fiz, eu não gravei cara, o processo, eu tirei umas fotos, vou ver se eu recupero elas, é, mas eu não gravei, então vou tentar falar pra vocês como que eu fiz, tá vendo que ele é capenga né, não prendi direito ali, bom, como é que é feito isso aqui cara? Então, um tubo de cobre, 3 oitavos, tá aqui dentro, tá aqui, e uma mangueira de 3 quartos, cristal, como funciona? O mosto passa por dentro do fio de cobre, e a água passa por fora aqui na, pela, pra não, peraí, deixa eu fechar a mão aqui, pela, pela mangueira cristal, sempre no sentido contrário, o conceito é assim ó, o mosto quente entra aqui e a água quente sai ali, a água fria entra sempre no sentido contrário ao mosto quente, por isso que chama, é, chile de contra fluxo, então no meu caso, a água fria entra aqui e sai aqui, sai nessa ponta aqui, o mosto quente entra aqui e sai aqui, então eles vão em sentido contrário e é uma troca de calor bastante eficiente, peças que eu usei cara, vou tentar mostrar pra vocês aqui, tá capenga aqui velho, vamos ver se eu consigo filmar e mostrar ao mesmo tempo com a moça, ó, é, um T, 3 quartos, um T de 3 quartos pra meia, 3 quartos aqui e meia aqui, aqui é um espigão 3 quartos, que é pra receber a mangueira cristal, isso aqui eu não sei como chama cara, é, é uma conexão pra prender o tubo de cobre, elas são duas partes, essa rosca aqui, ele tem um, uma, 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 uma garrinha assim e essa daqui tem uma borracha, uma, uma, tipo uma porca, você prende aqui e essa rosca aqui fecha o vazamento de água, caralho, não dá pra segurar, é, aqui ó, eu tive que fazer uma redução, então eu peguei uma, uma luva de redução de 3 quartos pra meia, um niple pra essa medida aqui, que eu acho que é meia também, meia pra meia, pra chegar nesse conjunto aqui, então esse aqui é um niple de meia, uma redução de 3 quartos pra meia, o T de 3 quartos, aqui um espigão de meia, aqui um espigão de 3 quartos, é só isso, aí como é que eu fiz? Primeiro, é, o meu chile tem 11 metros de comprimento, eu peguei e passei a mangueira nele, reto, né, enfiei a mangueira no, o tubo de cobre por dentro da mangueira, peguei um extintor, coloquei aqui e fui moldando, moldando essa forma aqui, aí depois eu coloquei as conexões, coloca, eu montei essas conexões aqui, exceto, exceto essa porca, montei essas conexões aqui, tudo com fitinha de vedação, nananã, coloca aqui, aperta tudo, põe um, um, a mangueira aqui, ela entra fácil, você pode, eu não precisa, eu coloquei isso aqui, mas é pro descargo de consciência, mas não, nem precisa, a mangueira entrou forçada aí, não vaza, o que que eu fiz aqui pra não errar, cara, porque, é, invariavelmente você pode errar aqui a entrada da água quente com a entrada da água fria, se você errar, você não vai ter uma eficiência boa na refrigeração do mosto, vai resfriar menos do que você precisa, então eu troquei, esse aqui é o bico de saída, então ela tem essa conexão, a minha mangueira de saída tem uma conexão que entra aqui, o bico de entrada é aqui, então ele vem com aquele bico da mangueira, que geralmente tem essas mangueiras no jardim, é a fêmea, e você troca os acessórios lá, então eu deixei aqui o bico macho e a fêmea vem com água aqui, então é difícil, eu não consigo errar a entrada e saída de água, mas a entrada e saída do mosto você também consegue errar, então eu coloquei essa conexão aqui rápida, porque ela liga aqui, então não tem jeito, essa daqui é diferente, tá vendo, não tem jeito de eu ligar isso aqui lá, são iguais, então hoje eu não consigo mais errar, hoje eu não consigo mais errar a entrada e a saída, entendeu, você pode fazer isso de outras formas, identificar com cores também, se você quiser, entendeu, para colocar esse engate rápido eu usei um, eu tive que colocar uma mangueirinha de silicone aqui, porque não tem né, não é um troço fácil de fazer, então eu fiz uma gambiarra e meti uma borrachinha de silicone, tanto lá quanto cá, e consegui resolver aí a conexão do chiller, então daí eu ligo ele ali, a água quente que sai aqui eu jogo lá na entrada da minha cisterna, que é aquele, aquela vala ali, e a água fria vem direto da rua, e eu aproveito a água de volta, entendeu, entendeu, então esse aí é o chiller de contra-feitos para quem estava querendo, de, vai ligar, beleza, até já. Obrigado. Obrigado. Bom, tá aí ó, vocês acabaram de ver como fazer o chiller, um chiller de contra-fluxo baratinho, e acabaram de assistir o vídeo mais curto da minha história aqui no canal, né, sei lá quantos minutos deu, mas ficou bem curtinho. É isso aí, ah, nos preços que eu falei para vocês, não estão incluídos esses engate rápido, tá, que esses daí eu comprei recentemente na China, então esses daí não é na época que eu fiz o chiller, ok? É o custo do chiller, fora engate rápido. Vai lá, boa sorte, do it yourself, it's easy. Abração, galerinha.